Professor Paulo Niemeyer Filho, por que eu enfatizo o filho? Eu o conheci como o pai dele, de saudosa memória, e o olhar de orgulho que você notava naquele pai para esse filho era uma coisa assim, tão cativante, tão gostosa de ver, e o professor Paulo Niemeyer Filho só tem feito corresponder a esse olhar. Hoje nós vamos conversar sobre Israel. Você esteve lá? Estive, eu estive duas vezes em Israel. Estive a primeira vez, a coisa de uns sete anos atrás, e fui a Jerusalém, que me impactou muito, eu tinha muita vontade, muita curiosidade de estar em Jerusalém, e foi uma das viagens mais emocionantes que eu fiz na minha vida. Primeiro, porque eu cheguei em Jerusalém, que é o umbigo do mundo, aquele clima, ninguém está ali à brinca, todo mundo está ali, muito sério, muito compenetrado. Emotivo, né? Muito emotivo, e enfim, aquilo me emocionou demais. E gostei também de conhecer o resto do país, que eu não tinha ideia. Qual a impressão mais forte, mais profunda que você trouxe de lá? De Jerusalém é a parte religiosa, sem dúvida nenhuma. E do país como um todo, me impressionou muito ver grupos tão distintos, quer dizer, a gente imagina a distância de Israel, um país muito homogêneo, todos iguais, né? Mas são etnias tão distintas, povos de origem tão diferentes, todos ali juntos por uma causa única, que eles têm apenas em conjunto, em comum. Você vê israelenses que vieram da Rússia, da Etiópia, da França, e de lugares tão diversos, né? E são diferentes entre eles, mas estão unidos por uma causa única, que é a religião. Que é a religião, que é a vontade de fazer aquilo existir. É a vontade de construir aquilo, exatamente. Então, isso é muito impressionante, porque a gente, quando pensa à distância, pensa num povo uniforme, que não é, né? Então, isso me marcou muito. Depois, toda a eficiência do país, quer dizer, eu acho que Israel concentrou ali pessoas muito bem formadas, vindas do mundo inteiro. O nosso guia turístico, ele era um brasileiro formado em História, Jornalismo, e tinha sido correspondente. E História, Jornalismo e mais uma outra coisa, Filosofia, ele tinha se formado nas três coisas. Imagina. Então, o nível cultural do país é muito elevado. É bastante elevado. De lá você, o que gostaria que trouxéssemos para cá? O que você acha que seria bom trazer do que você viu lá? Olha, eu vi lá uma coisa que me impressionou muito, que eu acho que o Brasil caminha para isso, mas é mais difícil pela sua extensão territorial, que é a assistência primária na saúde. Então, os pacientes, os habitantes de Israel, quer dizer, aqueles pacientes do serviço de saúde, eles têm um computador em casa, que é dado pelo governo, e diariamente tem uma enfermeira que se comunica. Então, está se tentando no Brasil, com esse programa de medicina de família, fazer uma coisa parecida. Nós precisamos subir um pouco o nível para poder entrar na parte tecnológica, porque ao invés de ter que ir na casa do paciente, você marca horas. Olha, todo dia, às seis da tarde, o senhor fica em frente ao computador e vai alguém conversar com ele. Isso funciona muito bem. Eu visitei, eu vi essa central, assisti a enfermeira falando com o paciente pelo computador. Você viu na prática a coisa se usava? Na prática, a coisa funcionava. Que mensagem você traz para nós? Olha, eu diria que eu desejo que haja uma paz eterna naquela região, porque é o centro do mundo, é um lugar maravilhoso de se visitar, e a gente fica vendo essas coisas horríveis acontecerem diariamente. Eu espero que todos possam ser felizes lá, como somos aqui. Se nós tivermos sempre pessoas como você, que possam trazer a impressão e que possam levar para lá também alguma coisa, isso já vai ajudar bastante. Professor Paulo Niemeyer, filho.